Música Música Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero adorar Do seu lado Vou escrever mais humilhante Que assunto ao seu vinho Meu amor é tudo Sorriso me faz chorir Eu vou de morte até a lua Cê sabe já tô na tua E não cabe tentar só dar dessa verdade Eu sei o que eu faço Nosso caminho é traço No caso a parada alheia Ocupando o mesmo espaço Seu tropeitinho eu não ligo se o senhor aparecer É que não faz sentido Com a minha senhora a mão pra você Desenho impossível vai ser realidade Sei que o mundo tá terrível A maravilha só é a maldade que Vá me tirar de você E eu faço você mesmo Pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro Sabe que eu vou Caçar mais um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Posso correr o sangue E hoje pra poder Só quero amar você E quando amanhecer Eu quero adorar Do seu lado Prova o teu sorris Descubro o paraíso É só ver a sua boca Que eu perco Juízo por inteiro Sentimento verdadeiro Eu vou só Ação de janela e limone Vem Deixa acontecer Em minha praça Que o tempo não passa Quando o céu tá perto Na mão E vem comigo Que eu vejo Comenta o sangue Eu digo que te amo Se é pé de água possível Levantar da sua cama O do céu está em mim Oh Caçar mais um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir E posso tornar Direção de ouro Pra poder Só quero amar você E quando amanhecer Eu quero adorar Do seu lado Faço dois, três braços Com um lugar mais seguro Procurei paz em outro abraço Não é cheiro, juro Sai do que faz Passa por dois que vier Abre a janela Pra quem passa Possa ver Caçar mais um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir E posso tornar Ir em sete e oito Pra poder Não quero amar você E quando amanhecer Eu quero adorar 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 Tchau Tchau